O incêndio registrado nesta segunda-feira chegou próximo a uma subestação de energia em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. Um incêndio forte aqui nas proximidades do Daia. Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar o fogo. Ainda temos alguns pontos que ainda tem fogo. Apesar da rapidez, moradores de seis distritos e municípios goianos ficaram 22 minutos sem energia elétrica. Nós precisamos ligar para garantir a segurança da nossa equipe, que estava junto com o corpo de bombeiros, controlando o incêndio. Então nós tivemos algumas cidades que foram impactadas, aproximadamente 19 mil clientes foram impactados por conta deste incêndio. No mês passado, o incêndio atingiu uma subestação em Valparaíso de Goiás, no entorno de Brasília. Repare que em pouco mais de 10 minutos, as chamas já tinham tomado conta do espaço. O estrago só não foi maior, porque os bombeiros chegaram rapidamente. Ei, aqui, ó. Aqui, Paulinho, ó. No mês de maio, o incêndio, que começou em um lixão, deixou sem energia moradores dos municípios de Israelândia, Jaupassi, Fazenda Nova e Moiporá. De acordo com a Concessionária de Energia de Goiás, o número de incêndios próximos de redes de energia aumentou mais de 130% nos cinco primeiros meses deste ano, em comparação com todo o ano de 2023. Prejuízo para todo o mundo. Prejuízo para o Estado em si, porque nós deixamos de produzir, o Estado deixa de produzir, aquele cliente, aquela pessoa que está trabalhando em home office, acaba tendo impactado o seu trabalho. E Equatorial também tem o prejuízo, obviamente, por conta da falta de energia. Os casos devem aumentar nos próximos meses por causa da estiagem que afeta o interior do país. De acordo com dados do INPE, o número de queimadas em Goiás aumentou mais de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós estamos fazendo trabalho junto com a nossa equipe de brigada, fazendo roçadas e fazendo limpeza de subestações e limpeza de áreas embaixo da nossa rede, justamente para prevenir que o fogo chegue a uma labareda muito alta e acaba contaminando e desligando os nossos clientes. É um trabalho constante que deve ser sempre feito, mas nós contamos muito com a colaboração da população e com a colaboração de todos que estão ali na região, para que, caso veja um foco de incêndio, imediatamente entre em contato com o corpo de bombeiros da localidade. Se estiver próximo à rede da Equatorial, pode nos acionar através do nosso call center 0800 062 0196. Nós vamos estar à disposição para poder o mais rápido possível direcionar a equipe e controlar o incêndio.